Agora, eu tô aqui com essa banda, esse grupo incrível, que eu já acompanho tem tempo. Mas ela tem milhões de seguidores nas redes, canta muito. Mário Antunes, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma oportunidade. Fiz pós-graduação e trabalhei na área, precoce. Trabalhei quase dois anos. Hospital, estagessão. Mas daí você não gostou, você já. Às vezes você pode jogar com um blazerzinho. Que isso, olha. Esse daqui é aquele levanta, levanta a mamãe. Tira o pé do chão, vai. Tira o pé do chão, Salvador. Vai, você tá armado pra ter essa gada. Vem, eu tô mamãe. Tá pensando que é par, desfilar de avião. Aí você esquece, tem a manutenção. Você quer botar banca, preço da fama. Olha aqui, quer culpa e filé. Me torna o reclamar. Abre é quente, vale a pena. A pegada é firme. Oi, gente. No horário da verão de hoje, eu vou conversar com uma mulher que é linda, maravilhosa e ainda por cima canta muito. Mário Antunes. Moça, moça. Eu quero ver, você vai lá. Eu quero ver. Vem à sua mão. E faz a roça no chão. Chão, chão. E aí, tudo bem. Tá pensando o que é o homem? Essa mulher já...